Nesse vídeo vou ensinar como pintar textura de pelos com lápis de cor da mesma forma que fiz todas essas ilustrações. Com essa técnica você será capaz de colorir cachorros, gatos ou qualquer outro peludo com muito mais textura. Para esse projeto separei dois retângulos de papel canson 140 gramas, lápis de cor preto, cinza, azul e branco, borracha, limpa-tipo e lapiseira. Também deixei todos os materiais que costumo usar por escrito na descrição, assim como o link do vídeo onde explico tudo direitinho. Vamos começar com a representação de pelos longos porque eu acho mais fácil. Para esse exercício fiz um traço bem leve em forma de gota para simular um desses pompons de chaveiro, sabe? É muito importante que não machuque o papel para não deixar um vínculo, senão vai ficar marcado na pintura. E a lógica de preenchimento é igual a da pintura normal, a única diferença é que vamos preencher com traços. Então, começo fazendo uma base com a cor principal, no meu caso o azul. Para essa técnica é também muito importante trabalhar com lápis sempre bem apontado, para deixar o efeito mais bonito. Para esse efeito de pelo longo, deixo o traço bem livre e o punho bem solto, como se estivesse fazendo uma espécie de lampida no papel com lápis. Meio estranha essa minha descrição, eu sei, mas foi a forma que eu encontrei de explicar o movimento, então pode rir aí. Você vai reparar que eu trabalho com pelo menos três tons relacionados. Como estou usando o azul, que é uma cor fria, eu escolhi o preto para as sombras e o cinza como tom intermediário para fazer as transições entre as cores. Usar essa variedade é o que vai te ajudar a dar volume ao desenho. Esse volume você consegue fazendo os traços com a cor escura, onde normalmente você colocaria a sombra. Aqui estou colocando o preto no topo, como se estivesse vindo de trás, porque a frente está recebendo mais luz. Para que dê esse efeito arredondado, para que você tenha essa noção de que tem pelo atrás, de que é um objeto arredondado. Para finalizar essa primeira camada de pintura, eu passo a usar o cinza para fazer a transição entre o preto e o azul. Mas percebe que ainda está bem fraquinha a cor? Essa primeira etapa é só de mapeamento. Depois que estiver bem claro onde vai cada cor, é que eu intensifico a pintura. E sim, é um exercício de paciência. Precisa ter calma e ir construindo aos poucos. Terminada a primeira etapa, volta para o azul e agora é só ir reforçando as cores. Se estiver com muitas dúvidas ou não entender alguns comentários meus, quando terminar esse vídeo, vai lá e explora a minha playlist para colorir com lápis de cor. Lá você vai encontrar vídeos com outros temas específicos como esse e também de técnica básica de pintura em lápis de cor. E como saber o momento de parar? Isso é com você. Com a prática, sentimos quando estamos satisfeitos para finalizar. E para terminar aqui, eu dou um toque com lápis branco apenas para trazer um pouco mais de luz. Mas é um capricho. Nesse caso aqui não faria muita diferença. O segundo exemplo de pelo que eu trouxe é de pelo curto. Aquele do nosso querido doguinho caramelo, mais brasileiro que tudo. E a lógica do pelo curto é exatamente igual ao longo, com a diferença óbvia de ser curto. E aí é que está a pegadinha. Controlar o traço curto é bem difícil. Pelo menos eu acho mais difícil. Então eu tracei uma esfera, tem exercício de esfera em outros vídeos meus, é só fuçar lá que acha fácil. E além do traço curtinho, a outra diferença é que a base se faz colorindo mesmo, muito de leve. E eu começo pelo preto do lado esquerdo, que foi onde eu estipulei, que seria o lado escuro, o lado sombreado da esfera. Com essa primeira camada preenchida, vamos começar o preenchimento com os traços. Importante, aponta bem o lápis. No pelo curto faz ainda mais diferença que no longo, um lápis bem apontado. Agora é só seguir o plano com paciência. Enquanto eu sigo com a pintura, vou aproveitar para passar alguns recadinhos para o que há. Se estiver com dúvidas, comentários ou até mesmo tenha sugestões do que você gostaria de me ver explicando aqui, escreve nos comentários. Sempre leio tudo e atendo a tudo na medida do possível. Se ficou até agora me assistindo, é porque gostou. Então diz isso para o YouTube clicando no ícone do joinha aqui embaixo. Não se inscreveu no canal ainda? Então se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Percebeu que eu deixei um ponto de luz? Então, nessa área, eu uso o branco para deixar a transição suave do azul para o ponto de luz. E é isso aí. Agora é só praticar para cada vez fazer melhor. Meu nome é Letícia, ilustradora e apaixonada por lápis de cor. Foi um prazer te ter aqui comigo. Beijocas e até o próximo vídeo. Beijocas e até o próximo vídeo. Amém.